A questão do SIM, o que veio agregar com a implantação do SIM? É o cartão eletrônico de passagens que dá segurança, praticidade, não precisa carregar de transportar dinheiro, então transporta no cartão. É aquela questão também, se perder o cartão, pode ligar para cá, que o valor extraviado pode ser retornado, mas para tudo isso existe um tempo, então a gente procura passar para eles as informações do telefone de contato. Então, o que o SIM veio fazer? Veio trazer a questão da praticidade, padronização dos serviços, não foi só no layout visual, mas o SIM veio para transformar a cidade, para colocar a identidade das empresas de transporte coletivo, elas formam o SIM, o Sistema Integrado Municipal. Nós temos dois locais de atendimento para os nossos usuários como um todo. Aos estudantes, no caso, podem ser atendidos aqui no centro, na sede central da Avenida Rio Branco, número 419, das 8h30 da manhã às 16h da tarde, sem fechar o meio-dia. E também temos uma sede lá próxima à universidade, que é próximo ao arco, ali ao lado do posto. Atende das 9h da manhã às 15h30 da tarde. Como são os atendimentos? Na sede central, pode ser renovados os cartões e também os cartões novos. Lá no campus, na sede próxima à universidade, somente a renovação, então não pode ser lá confeccionado cartões novos. O cartão do estudante, existe o benefício de meia-tarifa, ele pode utilizar seis utilizações diárias, e dentro dessas seis utilizações podem ocorrer três integrações, obedecendo as regras do sistema, que são 40 minutos após o desembarque de um ônibus, e somente ocorrem em linhas diferentes. O que acontece? A segunda tarifa não é cobrada, estando dentro desses limites do sistema. As linhas de transporte coletivo que atendem a Universidade Federal de Santa Maria, nós possuímos pontos de saída de horários. Aqui na Vale Machado, no centro, na Praça dos Bombeiros, são as linhas Universidade, Faixa Velha e Faixa Nova, que saem aqui da Vale Machado, e também temos Bombeiros, que atendem tanto Faixa Velha quanto Faixa Nova, saindo na Praça dos Bombeiros. Também temos a linha Circular Universidade, que é uma linha que é mais longa e ela tem um itinerário específico, e a linha tem Neves Campos, que sai da região oeste do bairro Tancredo Neves, em direção à Universidade Federal de Santa Maria. Todos os horários dessas linhas podem ser consultados, tanto no site do SIM, www.sims.br, e também da Universidade, www.ufsm.br. Então, todo mundo pode consultar lá. Dúvidas com relação aos itinerários, aos horários, podem ligar para o 3027-9001, e também a gente pode ter um atendimento através do e-mail, contato, arroba simsm.com.br, uma dúvida mais, que seja mais detalhada, a gente pode responder através do e-mail. Então, nós possuímos, nos últimos anos, foi pedido da comunidade, também, em conjunto com a própria Prefeitura, colocados horários diretos. Então, nós temos alguns horários que saem pela manhã, daqui da Vale Machado e do Bombeiros, e tanto no retorno lá da Universidade, que são diretos. Eles acabam dando embarque, saindo da Vale Machado e do Bombeiros, o embarque ocorre até próximo, indo pela Faixa Velha, até próximo ali na Parada do Royal Plaza, ali, ele efetua o embarque. Após dali, só desembarque. E, no Bombeiros, vai até lá, Pedro Pereira, próximo da rodoviária, a última parada de embarque, ali, depois ele só efetua desembarque. Então, esses ônibus, eles são identificados com a palavra direto. Então, ali, a Universidade direta. Para os cartões novos, os novos, cópia do comprovante de matrícula da faculdade, atestada da frequência original, cópia do CPF, documento de identidade, ou seja, nascimento, o comprovante de endereço atualizado. Para a renovação, é mais simples. A renovação é só trazer a cópia do comprovante da matrícula da faculdade. No caso da faculdade, eu me refiro aos estudantes da Universidade Federal, mas também tem os estudantes da rede municipal e rede estadual, que aí, no caso, é o comprovante de frequência lá da escola. Cópia do comprovante de endereço atualizado. Ao mesmo tempo, a gente também oferece aos estudantes um pré-cadastro. Eles podem ir no site lá da ATU, www.atu.br, e fazer um pré-cadastro. Eles pedem informações a respeito da identificação, em posse disso, depois de terminar o pré-cadastro, ele imprime esse documento e traz aqui para o pessoal da ATU, para as atendentes, que vai facilitar no seu atendimento. Então, a gente pede que as pessoas, antes de vir aqui, para não terem que aguardar nas filas, que hoje a gente procurou dar um atendimento mais efetivo no início do semestre, porque houve o acúmulo, todas as pessoas acabaram vindo, e, na medida que foi se avançando da semana, foi normalizado. Então, a gente pede que as pessoas procurem, os estudantes procurem informações antes de vir, para que não haja nenhum contratempo. né? Música Música Legenda Adriana Zanotto